Música Muito bom dia, chega mais pra você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia. Hoje, segunda-feira, 22 de março de 2021. A gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro você, pode participar aqui do nosso programa, deixando o seu recado. Diga pra gente aí da cidade, de onde você está nos vendo. Marque seus amigos aqui nos comentários e também compartilhe o Minuto Bom Dia. A gente começa indo ao site do Jornal Bom Dia, porque pela primeira vez, em 18 dias, Erechim não registrou nenhum óbito pela Covid-19. Também tem informação que mulher foi presa com mais de 1 kg de cocaína e 5 mil reais aqui na cidade. E ainda, mulher agredida com facão lá em Nonoai. E tem os detalhes a respeito aí da suspensão das atividades não essenciais. À noite e também nos fins de semana foi publicado o decreto que permite a cogestão no Rio Grande do Sul. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso Digital do Bom Dia, gestão deste fim de semana, que traz na capa a respeito da Corsã, que decidiu privatizar e Erechim vai seguir sem o contrato. A coluna do Rodrigo Finardi lhe fala que o efeito cascata sobre a reposição em Erechim é motivo de discussão na mão. E na página 3, pela primeira vez em 18 dias de pandemia, Erechim não registrou nenhum óbito pela Covid-19. Na página 4 tem os colunistas de opinião e na 5, viver bem na escola, não há nada que alimente mais nossa alma do que a outra alma. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, a boa gestão está focada na população de Ponte Preta. Página 8, você confere o município de Charrua mais acolhedora, mais desenvolvida e com ótima qualidade de vida para os munícipes. Na página 9, se crê de Unistados e Prefeitura de Erechim assinam um convênio de cooperação para disponibilizar linha de crédito subsidiado. E na página 10 tem o caderno Espaço Pop do Bom Dia, na 11, o caderno de água, meio ambiente e vida. Está falando sobre a lavagem praticamente sem água, uma forma ecológica. O caderno BD Saúde fala sobre o intestino, como melhorar o funcionamento, também de olho na ansiedade. Também está falando aí as informações a respeito da enxaqueca, as doenças na pele e também a infecção alimentar. Temos classificados do Bom Dia, você também esteve conferindo. Em geral, vivemos este sonho até hoje que se renova a cada dia 98 anos da instituição do Colégio São José. Parabéns aí a todos que fazem parte desta história. Temos classificados do Bom Dia e na segurança, casal de irmãos, é preso com drogas, dinheiro, munições e também moto furtada aqui em Erechim. Na contracapa do Bom Dia, o Ipiranga empatou com o Penarol e vai para a próxima fase na Copa do Brasil. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos dar mais piada no tempo aqui em Erechim, imagens na sua tela neste momento. Céu azul com algumas nuvens aqui na capital da amizade, agora são 10 horas e 38 minutos. A gente vai conferir como é que deve ficar o tempo para o dia de hoje com a Tayane do Carmo. Bom dia, Tayane, tudo bem? Tem previsão de chuva para hoje ou não? Bom dia, Natan, bom dia a todos que nos acompanham. Esta segunda-feira, de acordo com o Climatempo, será de muita instabilidade aqui na nossa região. E pode chover um pouquinho, pode chover 7 milímetros durante a tarde e mais 7 milímetros durante a noite. Então agora já acompanhamos este céu com muitas nuvens aqui em Erechim. E as temperaturas, elas não vão passar hoje dos 30 graus. A gente vai sentir uma sensação de abafamento, mas não vai ter muita abertura de sol. Hoje, então, a mínima será de 18 graus, a máxima de 28. Neste momento, acompanhamos, então, aqui em Erechim, 23 graus. Hoje também não temos tantos ventos assim, isso explica porque estará um pouco mais abafado. Certo, e à noite tem previsão de chuva, Tayane? Isso, à noite, então, são 7 milímetros, de acordo com a Somar Meteorologia. E essa chuva, um pouco mais rasa e isolada, ela se deve à passagem de uma frente fria aqui no nosso estado. Então, sábado e domingo, e ela acabou deixando um pouquinho de rastro, então, dessa chuva um pouco mais fraca. Então, os ventos hoje aqui em Erechim, então, é um pouco menos de ventos, 8 quilômetros por hora. E a qualidade do ar, então, ela é considerada, então, satisfatória em relação à poluição, né? Então, temos mais algumas informações aqui para baixo. A previsão ao longo da semana a gente vai trazendo de forma mais detalhada, mas ela indica chuva para o resto da semana ou não? Nessa semana, indica muita instabilidade. Até tivemos, então, a troca de estação agora. Sábado começou, então, o outono. Então, o outono típico do outono é ter um pouquinho de chuva, um pouco de sol, um pouco de tudo. Então, isso também explica, então, essas mudanças, uma coisa natural. E vemos aqui, então, um pouquinho mais a temperatura, como de costume. Esquenta à tarde e a temperatura sempre cai um pouquinho à noite. Tá certo. A Aene vai estar também ao meio-dia no Bom Dia Notícias, trazendo de forma mais detalhada toda a previsão do tempo para a nossa região do Alto Uruguai. Obrigado, Aene. Até amanhã, no Minuto. Muito obrigada, Anteia. Você de casa também. Muito obrigada e até amanhã. Tá certo. Agora são 10 horas e 40 minutos. Temperatura na capital da Amizade por volta de 20 graus. Vamos saber os destaques do esporte com o Eric Oliveira. Eric, a gente começa falando do Ipiranga, da classificação na Copa do Brasil. E hoje tem jogo do Canarinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Natan, para quem está acompanhando também. Na última quinta-feira, nós não estivemos aqui por conta do feriado. Mas a grande notícia para todos nós, torcedores do Ipiranga, é que o Ipiranga conseguiu a classificação. Um jogo muito difícil contra o Penaral, como todo mundo já esperava. Eu pensei que o Ipiranga teria um pouco mais de facilidade, mas não foi assim. O Penaral, até que a torcida do time do Amazonas brincava, que era um time que jogava naquela retranca, foi o que aconteceu em uma parte do jogo. O time do Penaral que conseguiu fazer um gol no contra-ataque, o Ipiranga tentou, tentou, tentou. Conseguiu fazer um a um e o resultado, ótimo. O que interessa é a classificação. Eu, particularmente, achei a atuação do Ipiranga uma boa atuação. Agora, é pensar na próxima fase, onde o Ipiranga vai jogar contra o time do Fortaleza, que venceu o Caxias. Mas o detalhe mais importante de tudo isso, matéria que, inclusive, está lá no nosso site, é que o Ipiranga conseguiu garantir esse valor que é muito grande, 675 mil. Juntando com o valor que já havia ganhado, 1 milhão e 200 mil é um valor que, para nós, aqui do time de Erechim, é muito valioso, devido à crise agravada no último ano. Mas o Ipiranga está se mantendo e o interessante é que a gente conseguiu classificar e a Copa do Brasil, agora sim, se tornou uma realidade. Eu falava até há poucos dias atrás que agora passamos por um outro nível. Agora o Ipiranga vai jogar contra o Fortaleza para brigar com o Cachorro Grande, com todo respeito ao time do Penarota. Tá certo. Hoje tem jogo em casa do Ipiranga, né? Tem jogo em casa. Uma informação interessante é que o Ipiranga está precisando, nós estamos ao vivo agora, está precisando de gandulas para o jogo. Para quem tiver interesse... Valeu, é uma oportunidade para você de casa. E como é que faz? Vai lá no Ipiranga e diz a sua disponibilidade para o jogo? Exatamente. Se a pessoa quiser, entra em contato com o time do Ipiranga para estar. O jogo acontece às 22 horas. O Ipiranga, inclusive, já treinou ontem, para quem diz que o time não treina no domingo, o Ipiranga treinou ontem. A preparação é forte, não pode dar bobeira aqui em casa. Não pode dar bobeira. E o interessante é que o Ipiranga está muito embalado. Nós vamos falar ainda mais sobre o jogo do Ipiranga. Ipiranga e Juventude hoje jogam às 10 horas. O jogo tem o horário um pouco mais tarde, mas é o Ipiranga na busca. E se vencer, o Ipiranga pode ser líder do campeonato. Empate no número de pontos, mas passa o Inter, que venceu. Nós vamos falar mais ainda sobre isso aí, né, Natan? Isso. E o Grêmio, vamos falar do Tricolor, porque o Grêmio encerrou a preparação aí para enfrentar agora o São José. O jogo é hoje, às 8 da noite? O jogo é hoje. São José e Grêmio, a partida atrasada, lá da terceira rodada. Lembrando que o Grêmio teve duas rodadas atrasadas por conta da Copa do Brasil. Joga hoje lá no Passo da Areia, Francisco Noveleto, lá em Porto Alegre. Já está concentrado. Vai jogar com o mesmo time que atuou no último jogo contra o Imorel. O time da base, comandado pelo Alexandre Mendes. É o time reservão, junto com a garotada das categorias de base. Imagino que o time do Grêmio, que ainda não perdeu, vai, sem dúvida alguma, com certo favoritismo contra o time do São José, jogando hoje, lá em Porto Alegre. E o Inter, como eu havia falado, jogou ontem e venceu. O Inter venceu por 1x0 o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo também está lá embaixo, não vem fazendo uma boa campanha o Novo Hamburgo. E o Inter conseguiu vencer a primeira vitória que o Miguel Angel Ramírez esteve na Casa Mata, esteve lá comandando o time do Inter. E após o jogo de ontem lá no Estádio do Vale, agora a Internacional disputa quem? É, o time do Inter jogou, desde que o Miguel Angel Ramírez assumiu como treinador do Inter, o Inter vem jogando com os titulares. A próxima partida, o Inter jogou cinco partidas, é líder, vai jogar a sexta rodada. Imagino que já na quarta-feira, esse jogo do Ipiranga e Juventude é válido pela quinta rodada. Lembrando que o Ipiranga jogou na quinta-feira pela Copa do Brasil, então esse jogo é pela quinta rodada. E o jogo do Grêmio é um jogo atrasado, válido pela terceira rodada, e mesmo assim o Grêmio ainda continua com um jogo a menos. Joga hoje, lembrando, lá no Paço da Areia contra o time de São José. Tá certo, obrigado Eric, até mais, que vai estar ao meio-dia também, e às cinco horas tem o Virando Jogo, isso. É isso aí, para tentar aprofundar um pouco mais desses detalhes aí, um abraço, Natan, para quem está acompanhando também. Obrigado, até amanhã. A gente segue o programa de hoje, mandando um recado a quem está nos acompanhando aí. E já faço convite para você de casa, porque eu abro aqui, logo mais o Leandro Zanotto vai estar apresentando o Bom Dia Notícias, com mais informações do Outro Guaia Gaúcho. Tem o pessoal nos acompanhando lá de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Muito obrigado pela participação de vocês. Também Vander Lee está nos acompanhando, de Marcelino Ramos, obrigado. A Rosival Mórbida, manda bom dia. Também a Iris, manda bom dia. Maria, Deus no comando. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham neste início de semana. Lembro para você ir de casa, o Jornal Impresso do Bom Dia, edição deste fim de semana, já está nas bancas. Vai lá e adquire o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil. Basta ligar ao telefone 3520-8500, saber como você, de casa, pode ficar melhor informado aqui com a gente. Eu te encontro amanhã, neste mesmo horário, a partir das 10h30 da manhã, no Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri